Então, o nome Melquisedeque vem do hebraico, Malquite Sedeque, como eu já disse, que significa meu rei é justiça, ou rei de justiça. Melach Hath Sedek é a expressão mais correta do hebraico para rei de justiça. Malquite Sedeque, meu rei é justiça. Esse personagem, como todo mundo que lê a Bíblia conhece, ele aparece lá no livro do Gênesis, Melquisedeque é o sacerdote que abençoou Abraão quando ele retornava vitorioso da batalha de Sidim, tá bom? Ele é descrito também como rei de Salém, Shalem, Paz, uma cidade. Então, por interpretação também, Malquite Shalem, rei de Paz, meu rei é rei de Paz, tá certo? Isso aí é o que a gente sabe do relato bíblico. E, como já foi explicado, ele não deixou ou não registrou a sua descendência nem a sua genealogia. Então, apesar das raras referências a ele na Bíblia, a Bíblia se refere a Melquisedeque como um rei, um rei sábio, um rei que servia a Deus, um rei que era sacerdote do Deus Altíssimo, do El-Eliom, numa terra chamada Salém, tá certo? Isso é o que a Bíblia afirma sobre ele. Vamos ver? Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O escritor aos hebreus deixa bem claro que Abraão foi quem deu o dízimo a Melquisedeque. Então, Melquisedeque não era uma figura pequena, era uma figura grande, e Deus aproveitou o fato de Melquisedeque não ter registro genealógico e o comparou tipologicamente a Cristo, que é eterno. Então, em se falando de registros, em se falando de registro genealógico, tecnicamente, quando uma pessoa não tem genealogia, ele é considerado, de certa forma, eterno, porque não aparece nem seu princípio e nem seu fim de vida. Ele não tem registro de nascimento nem de óbito, tá bom? Então, no Novo Testamento, Melquisedeque é comparado tipologicamente a Jesus. De quem é dito o seguinte, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí está na epístola aos hebreus. Leia toda, querida, a epístola aos hebreus. É muito linda, muito bonita, e leia nessa perspectiva de perceber a relação Abraão-Melquisedeque-Cristo e o sacerdócio Levítico-Aarônico, tá bom? Vai ser muito bom você ler a epístola aos hebreus nessa perspectiva. Segundo o texto do Pentateuco, que é a Torá, Melquisedeque, como eu já falei, era rei de Salém, que era uma cidade de paz, que posteriormente veio a ser conhecida como Jerusalém e Jerusalém. Então, Melquisedeque, ele tem importância de relacionamento direto com Abraão. E o primeiro registro de Melquisedeque na Bíblia está na relação da doação dos dízimos que Abraão fez pra ele. Então, olha só, o menor é que dá dízimo para o maior, o maior é que abençoa o menor. Apesar de Abraão ser o escolhido de Deus, apesar de Abraão estar na linha de cima das promessas de Deus, ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus a quem ele, Abraão, servia. E por isso, quando retorna da batalha vitorioso com os despojos, ele pega 10% desses despojos, de tudo, de tudo o que ele despojou naquela batalha e entrega para Melquisedeque, tá bom? Então, é óbvio que são contemporâneos, que conviveram, que se falaram, que são da mesma época. Então, o que a gente destaca mesmo na vida de Melquisedeque, aliás, é o fato de ele não ter registro comum, de ele não ter genealogia escrita, tá certo? Olha só, é aos Hebreus 7.3 a que está escrito, Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Este, então, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque foi um homem comum, porém, sem genealogia, sem parentes conhecidos, sem filhos conhecidos, sem registro de sua vida pessoal. E uma coisa que eu quero destacar aqui, ó, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele só é em semelhança, porque o fato de Cristo ser literalmente, realmente eterno, e ele encarna um determinado tempo, e isso não diminui a sua eternidade, Jesus Cristo é realmente eterno. Quando Melquisedeque não tem registro, então ele passa também a, por semelhança, ser eterno. Somente como figura, né? Somente como tipo, parecido com Cristo. O lugar, por exemplo, do sepulcro de Melquisedeque é ignorado. Ninguém sabe onde ele foi sepultado. Isso aí é uma característica de Melquisedeque. Ninguém sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, ninguém sabe dos seus parentes. E isso aí, estas características, para a teologia, colocam Melquisedeque num posto de figura própria de Cristo. Colocam Melquisedeque num posto de tipo de Cristo, tá bom? O tipo é aquele que é semelhante. O tipo é uma figura que precede o antítipo, que é a realidade. Então, Cristo é o antítipo, e Melquisedeque é o tipo de Cristo. Então, essa semelhança de Melquisedeque com Cristo, ela deve ser encarada somente como tipologia, nada mais. Melquisedeque era uma pessoa. Teve seu lugar no mundo, existiu como pessoa, deixou um certo registro histórico, tá bom? Então, não pode querer dizer que Melquisedeque era uma teofania de Cristo, como muitos fazem, como muitos estudantes de teologia fazem. Não se pode afirmar que Melquisedeque era um anjo, nem de brincadeira, porque Melquisedeque era homem, tá bom? Então, também não se pode fazer esse tipo de afirmação. Não se pode dizer que Melquisedeque era eterno em termos literais, de jeito nenhum, porque ele não era. Tem ainda quem chega ao exagero de dizer que Melquisedeque teria sido um aspecto terreno, como uma pré-encarnação de Cristo, uma forma corpórea temporária de Cristo. Então, na epístola aos hebreus, o autor de aos hebreus ensina que Melquisedeque não teve pai, nem mãe, nem genealogia, que teve ausência de ascendência e de descendência só como tipo, tá bom? Então, Hebreus 7, de 1 a 3, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, ele primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus. Permanece, portanto, sacerdote para sempre. Então, na Bíblia, Melquisedeque é referido como sacerdote do Deus Altíssimo, lá em Gênesis 14, 18 e 19. O texto no hebraico fica muito bonito nessa passagem aqui, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Coem le'el-Eliom, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí ele abençoa Abraão dizendo Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, El-Eliom é Ele é o possuidor dos céus e da terra. E depois ele diz Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. No hebraico é E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe, a gente completa aqui pelo entendimento da carta aos hebreus, E deu-lhe Abraão e deu-lhe o dízimo de tudo. Então tá aí, meus irmãos. Se você for também lá no Salmo de número 110, versículo 4, está escrito Aos hebreus, já citados 7.4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo. Então, essas citações, todas as citações que nós reivindicamos aqui, elas vão eliminar, se a gente fizer uma interpretação honesta, se a gente fizer uma interpretação literal do texto, Se a gente fizer uma exegese boa, vai eliminar toda a possibilidade de cristofania, de teofania, e vai eliminar a ideia de que Melquisedeque fosse um anjo, tá bom? Então, pra gente terminar o maná de hoje, Melquisedeque não era um anjo, Melquisedeque era um ser humano, um homem, que nasceu, cresceu e morreu. Porém, não teve registro histórico, escrito, da sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o maná de hoje, espero ter esclarecido a vocês essa dúvida, espero ter abençoado a vida de vocês com essa explicação, com esse estudo. Deus abençoe a todos. Esse é o maná de hoje.